VINAMÍDIA Até que ponto é que nós devemos ouvir as queixas dos nossos filhos? Eis o tema da nossa rubrica Candengas. Venha daí comigo. Olá, queridinhas. Bom dia. Bem-vindas ao Sexto Sentido. Tranquilas, serenas, maravilhosas. Eu estou com a Márcia Miguel, sobrinha que regressa ao nosso Sexto Sentido. Bom dia, Tia Dina. Bom dia lá em casa. Olha, estava olhando para a tua t-shirt e se ela tivesse tingida com aquela arte do Mauro, seria bem bonita, não é? Seria bem linda, Tia Dina. Está a ver, temos que engatar o Mauro para te dar uma t-shirt. Mauro, não se vai. Ah, Adelina, bom dia. Bem-vinda. Bom dia, Tia Dina. É sempre um prazer estar aqui entre a família Sexto Sentido. É um prazer também recebê-la e tê-la aqui no nosso belo programa. Hoje vamos falar das queixas dos nossos filhos. E acredito que os filhos, alguns, queixam-se muito. Não é assim, minha querida? Realmente, Tia Dina, eu então já nem se falo. Tu também és daquelas filhotas que a gente considera, ai, filha chata. És? Sim, Tia Dina. Eu só, assim, em forma de contrapé de saída, Tia Dina, eu começo já por dizer que existem pais e pais. Há pais que têm palavras favoritas, como estou ocupada, tenho pressa... Agora não tenho tempo. Essas são as palavras favoritas de alguns pais. E há pais que têm como qualidade ouvir os seus filhos. Pelo menos a minha tem, o meu pai também. Têm como qualidade ouvir os seus filhos. E isso acaba por deixar a relação de pai para com o filho mais saudável. Transmite muita confiança e segurança. E assim, Tia Dina, imagina só os nossos pais serem os nossos abastecedores de energias. É muito saudável. Pelo menos os meus pais são os meus abastecedores de energia. Tanto psicológico como também físico. Há, porque de físico, sim. Comos muito lá em casa. Sim. Aí é disponível de muita energia, querida. Sim, realmente. Então acaba por ser muito importante termos os pais como os nossos... São os nossos progenitores, mas... Como os nossos... Combustível. Sim, como porto seguro, porque pai e mãe é porto seguro. São os maiores amigos para ti? Ah, os meus pais são mais que melhores amigos. Ai, que bom. Sim, os meus pais valem... Tu falas com eles tudo, tudo, tudo? Até o que não devia falar, eu falo. O que é que não devias falar com o pai? O que é que tu achas que não devias falar com o pai? Ou com os pais? Ai, porque existem adolescentes, Tia Dina, que têm vergonha de falar sobre os seus sentimentos. E às vezes eu passo dos limites. Quando eu faço assim a minha revisão do dia, isso não podia falar, mas já falei à minha mãe, me transmitiu muita segurança, por isso é que eu falei. Sobre os meus sentimentos, Tia Dina, eu sou adolescente e tenho sentimentos. Então eu falo sobre isso. Quando começou a minha primeira menarca, ou seja, quando começou a minha menarca, falei com a minha mãe, falei com o meu pai, e transmitiram-me muita segurança. São pequenos detalhes que algumas adolescentes acham que são pequenos e que fazem toda a diferença. Quando eu respiro fundo, e porque já falei à minha mãe, sinto mesmo bem, me sinto bem, me sinto livre. Mas espera, essas conversas tu tens mais com o papá ou com a mamá? Ou com os dois? Com a minha mãe. Por que é mais intimidado com a mamá? É o que eu já disse, porque a mamá me entende mais, além de ser amiga, é conselheira, é tudo e mais alguma coisa. Aí o papai, o papai, a Tia Dina, às vezes não me entende, mas ele respeita, claro, respeita a minha opinião, mas às vezes não entende. Já a mamá pode respeitar, pode opinar. E até quando a Tia Dina, eu não preciso que opinam, só preciso que me oissam, porque nós, os adolescentes, ou também filhos, só precisamos de alguém que nos ouça, e não que opina naquilo que nós estamos a tirar de dentro para fora. E a mamá mesmo, quando eu só preciso que ela me ouve, ah, é que eu podia fazer assim? Não. Mas tem que ser assim, não. Mas se essa é a tua vontade, então faça. Eu apoio, mas tem que ser assim. Mas sim, é isso, Tia Dina. E sentes-te confortável com isso? Muito, muito, Tia Dina. Os meus pais passam-me muita segurança, sei lá, passam-me confiança e, não sei, os meus pais são muito meus pais. E tu, quando damos a porta de casa para enfrentar o mundo, tu vais com toda aquela garra, os problemas podem vir, porque tu tens o teu background, o ground bem assegurado. Parece mentira, mas tudo o que eu vejo hoje, Tia Dina, foi a base de uma preparação. Eu fui muito preparada, assim que na casa estava falando, a minha tia é muito precoce, não, mas os meus pais me prepararam para que quando acontecesse alguma coisa, eu estaria preparada. Não é que eu não me abale a atenção, claro que eu me abale, mas eu tenho os meus portos seguros, imagina só... Deus são os papás. Sim, os meus canalizadores de energia estão aí. Sim, eles me prepararam para eu encarar esta sociedade, que confesso que há oito anos atrás não era essa sociedade que hoje estamos a viver, mas eles me prepararam para que o que acontecesse não fosse surpresa para mim, Tia Dina. Ainda bem. Então, Adelina, aqui temos uma adolescente a falar dela, dos problemas, desta comunicação aberta que ela tem com os pais. Até que ponto isto é positivo ou é negativo? É muito interessante o que a Márcia foi dizendo. Eu fico prestando assim muita atenção a algo que é muito importante, principalmente desde a infância até já a adolescência e a fase adulta, é que quando há comunicação entre os pais e os filhos, estabelece confiança, segurança. É muito importante que os filhos saibam que podem contar com os pais. Repare que a Márcia disse, há pais que já têm palavras favoritas, estou ocupado, não tenho tempo. Os filhos são muito observadores. Eles aprendem facilmente. e quando já notam que os pais não têm tempo, não se dão o trabalho de ir ter com o pai, porque já conhecem. Já sabem o que é que ele vai responder. Exatamente, já sei. E quando isso acontece, quando temos pais poucos comunicativos com os seus filhos, a criança tem tendência a ir buscar, porque é uma necessidade, não é? Do desabafo, da comunicação. Eles vão buscar esta, vão saciar esta fome em outro local? Exatamente. Há uma grande necessidade nessa fase, para os filhos ter uma comunicação aberta. Quando assim não acontece, as crianças estarão vulneráveis. Estarão vulneráveis, porque é uma fase de desenvolvimento em que eles vão acompanhando a alteração, tanto fisicamente como emocionalmente. Então, quando não encontram apoio, uma abertura por parte dos pais, vão tendo, às vezes, com amigos, lendo nas redes sociais. E essas fontes, muitas vezes, não são credíveis, não são confiáveis. Mas é a fonte que eles encontram, segurança, entre aspas. Ou então, confiança, porque na base primária, o ciclo, o núcleo fundamental, que é a família, e esse vínculo com os pais, eles não encontram. Então, é muito importante que os pais estabeleçam já, desde cedo, essa comunicação aberta, porque fortalece o vínculo emocional. As crianças crescem de forma mais segura, confiantes, vão saber se posicionar. Se posicionar na vida. Agora, eu pergunto, esta comunicação que tu sentes e tens com os teus pais, é uma comunicação verbal, certo? Mas, também aí, há uma comunicação de outra forma, que é, por exemplo, no toque, no abraço, no beijo. Tu sentes essa necessidade, ou não? Sinto, Tia Dina. Claro que eu vou sempre sentir, porque um abraço vale mais que mil palavras. Abraços e abraços, Tia Dina. Imagina quando vem da tua mãe ou do teu pai. Há uma jornada laburar, imagina uma mãe que sai às seis, deixa o filho a dormir, e volta às doze. E às doze o filho vai para a escola, volta às doze, que é o horário normal de saída. Encontra a mãe em casa, eu abraço, eu sorrio, boa noite, mamã, como é que passaste o dia? Mamã, estás boa? Eu acredito que quando... Eu vou pedir a psicóloga que me passe a mão, por favor. Eu acredito que quando uma mãe segura o seu filho, passa mais do que uma segurança, passa, eu estou sempre aqui para ti, estarei sempre aqui para ti. Energia, né? Exatamente. Há uma conexão afetiva. Porque nós pensamos que nessa fase da adolescência, eles não precisam por causa do comportamento, mas é uma fase normal, todo mundo passa, eles precisam desse toque, desse abraço. e a Márcia falou muito bem, às vezes não precisam que os pais optam ou então dão um comentário em função do que eles vão exprimindo. Mas só o fato de você dizer, tá bem, filha, vem aqui, senta. Vamos conversar um bocadinho. Dá um abraço. E nessa fase também, os pais têm que saber como comunicar-se com os adolescentes. Não sejam muito invasivos, mas também não estejam muito distantes. Quer dizer, não devem estar muito, não ser muito intromitidos, toda hora quererem saber, basculhar na pasta dos miúdos, saber que... Ah, não. Isso também não, né? Não, não. Temos que respeitar a privacidade dos miúdos. Exatamente, equilíbrio, porque entre eles já sabem, não, eu, a minha mãe e o meu pai invadem muito a minha privacidade. Às vezes os pais precisam de uma orientação, como você pode criar um vínculo afetivo de formas que eles não sejam invadidos. E onde é que os pais podem ir buscar esta orientação? Olha, nós temos que estar abertos para aprendizar todos os dias. Olha, um dos segredos é aqui, o sexto sentido. Deus tem proporcionado temas de orientação para os pais. Participem em seminários, palestras, podem procurar também psicólogos que vão orientando os pais a lidar com várias fases da vida. Mas os pais também podem, para aqueles que não têm condições de participar numa palestra, ler bom livro, tia Dina. Um bom livro faz toda a diferença. e, olha, há pais que pensam que sabem tudo, mas quando chegam na fase da adolescência, percebem que não entendem os filhos. Há já a literatura que podem facilitar, como lidar, quando falar, e como falar também para criar esse vínculo afetivo quando eles tiverem curiosidade. por exemplo, têm muita dificuldade de falar sobre a sexualidade. Há muitos pais que não têm essa abertura de falar sobre a sexualidade. A Márcia já deixou aqui muito claro que não têm dificuldade de falar sobre a sexualidade, até os seus próprios sentimentos. Até que ponto é prejudicial para os filhos? Quais são as consequências quando, de facto, um pai não tem essa abertura com os filhos? Uma das consequências é a sexualidade precoce, se a Dina, por causa da curiosidade, há adolescentes com 10, 11 anos já têm uma vida ativa sexualmente, que não se recomenda, não é a altura apropriada. Há outra consequência, há muita vulnerabilidade de estar num grupo de criminosos ou consumir drogas por falta de carinho, afeto. Então, há muita probabilidade. E a outra consequência, o problema de baixa autoestima, porque o vínculo afetivo, essa relação pais-filhos, possibilita desenvolver uma autoestima equilibrada. Então, quando o adolescente ou a criança que tem uma autoestima equilibrada, também estará pronto e será resiliente para saber lidar com as pressões de grupos. Hoje, é moda mandarmos os filhos para o estrangeiro. Já em tempos também foi moda, mas hoje os tempos também são outros, né? Todo mundo quer pegar no seu filho e põe a estudar fora de Angola. Ok? E principalmente na fase da adolescência, na fase ainda em que os miúdos mais precisam dos pais. como manter esta abertura, como manter este contato com as nossas crianças no sentido de eles sentirem esta segurança, este conforto que aqui a minha sobrinha acabou de frisar. Muito bem. É um desafio, Tia Dina. Eu particularmente não recomendo nem aconselho que os pais enviem os filhos antes da adolescência. E muito menos na fase da adolescência. Por quê? Porque é uma fase muito delicada, é muito determinante para o adolescente ser um adulto, bem sucedido ou não. E pronto, mas infelizmente há situações da vida que os pais são obrigados a enviá-los. Então aqui nós reforçamos uma comunicação muito aberta, preparar a base, já temos meios de comunicação que venham facilitar esse contato, garantir que a pessoa responsável que esteja com a criança fora do país é uma pessoa responsável mesmo que tem os princípios, os valores que a família defende e se não, espera um bocadinho, Tia Dina, ninguém, nem o melhor educador pode substituir a presença do pai e a mãe. Então é uma fase que nós orientamos, é melhor, se pode ficar aqui consigo, é melhor ficar aqui. Se consigo, já é um desafio, Tia Dina. Agora, imagina distante da família, distante dos pais, é muito desafio. É muito desafio. E às vezes nós não temos noção do que as crianças podem encontrar do outro lado. Culturas diferentes, famílias com contextos completamente diferentes, ambientes diferentes, e nós aqui foi uma fase de carência permanente. E chega-se lá tudo é dado em bandeja dourada. E é preciso ter muito cuidado, nós somos fruto deste tipo de educações, porque às vezes não estão preparados emocionalmente. Certo. Nós temos uma educação, uma cultura totalmente diferente. Não vamos seguir só as ondas, mas saiba o que você espera da sua filha, do seu filho daqui a 5, 10 anos. Conselhos lá para casa, minha querida? Ah, lá em casa eu tenho certeza que estão a perguntar, Márcia, será que a tua mãe nunca está mal disposta? Está sempre, às vezes está, sempre não. Às vezes está mal disposta, mas o que acontece é que eu quero falar e a mamãe já está cansada, a mamãe vou levantar cedo, Márcia, agora não, mas quando eu realmente quero falar, eu falo. E a mamãe diz, eu estou cansada, a mamãe vou levantar cedo, podemos guardar a conversa para amanhã, mas não, tia Adina, quando eu decido que vou falar, ah, eu falo. É que guardar a conversa para amanhã, tu própria sozinha podes receber as respostas. Sim, eu falo mesmo, lá em casa não estamos aqui a culpar os pais, nem os adolescentes ou crianças, ou também jovens. É responsabilidade dos pais e também dos filhos termos uma relação saudável. É muito importante nós acharmos que os nossos progenitores, progenitores assim que está correto, são os nossos confortos, são as pessoas que nos dão uma fada de ar fresco. papás, mamás, conversem mais com os nossos filhos para manter uma sociedade bonita, uma sociedade comunicativa, tia Adina. E famílias felizes. Sim, tia Adina. Porque crianças felizes, a nação está garantida. Exatamente. Adelina. É muito importante como pais, não vamos nos esquecer, ter um momento especial com os filhos. Não importa se está cansado ou não, mas há uma responsabilidade, há um dever. E há uma autora norte-americana, Helena White, que diz o seguinte, pais, não se esqueçam da vossa infância. Se recordem como, e vocês sabem, o momento que precisavam, daquele abraço, aquele carinho, daquele momento de ser ouvido. E até aquela proximidade que nos punham com as avós. E com as avós. E passar férias com a avó. Exatamente. Com os avós, com os tios. Desmamar um bocadinho do papá da mamá e pegar novos ades com a família, alguém responsável da família, né? Exatamente. Isso era tão positivo, era tão bom. Tem muito, tia Adina. Belas recordações. Boas recordações e nós podemos manter isso através do convívio familiar. A mesa. Se não tem tempo de jantar, de almoçar, mas cria um momento. E na mesa que tudo se fala, tia Adina. E na mesa que você vai conhecendo o seu filho, é na mesa que você vai vendo a forma que ele deve se comportar, como ele deve falar, o que que está a apoquentá-lo, o que que está afligindo no meio em que ele está inserido agora. É na mesa. Mas, verdade seja dita, doutora, e para terminar, há crianças muito, muito tímidas. Há crianças que não se abrem. Há crianças que não falam. Como lidar com esse tipo de crianças? Tem que se analisar que tipo de conversa e como os pais se comunicam. Tia Adina, as crianças começam a ser ou a desenvolver a timidez a partir de casa. Pois é. Como os pais falam, as palavras que vão falando, a atitude, a tonalidade de voz. Isso pode diferenciar. Como motivam as crianças para a vida. Exatamente, exatamente. Então, os pais têm que criar ambientes desde já e falarem mesmo, filhos, eu estou aqui para vos auxiliar. Se alguma coisa não está a correr bem, a mamãe, o papai está aqui presente. Porque quando vão para fora, a pressão de grupo é muito grande, Tia Adina. E de que maneira? A sociedade está agressiva. Então, quando eles já sabem que eu posso contar com o meu pai, com a minha mãe, qualquer inquietação, então ele saberá como encontrar orientações e como se prevenir de problemas. problemas. Problema bullying, não é? Assédios e tudo mais. Então, por favor, não fechem a comunicação. Porque comunicação fechada é crianças prostradas para todo o sempre. Este foi, então, o tema do nosso Donça Rubrica Candengas, ouvir as queixas dos seus filhos. Porque, às vezes, o filho quer dar que remunitação, quer... E você não liga, não tem tempo, estou ocupada, sai daqui, é um chato. Não faça isso, mamã. Porque, às vezes, ele está aflito e precisa de desabafo. Porque, quando você der conta, o filho já morreu, ou já aparece em casa grávida, ou aparece qualquer coisa do mal, pode acontecer. Você vai dizer, ai, meu Deus, se eu tivesse ouvido a criança, ele bem que queríamos ligar. Aí já é tarde. Então, vamos recuperar o tempo, porque os filhos não pediram para nascer e você tem que ter tempo para os educar. minhas queridas, beijinhos. Muito obrigada. Tudo de bom para vós. Muito obrigada por este contributo tão bom. Sobrinha. Quero mandar beijinho. Queres? Sim, quero mandar beijinho para a tia de Luane, que hoje preparou o meu look. Muito obrigada, tia. Um beijinho para a minha mamãe, eu sei que está a assistir. Para o meu papá, um beijinho para a Jacira Ernesto, um beijinho, Jacira, e para todo mundo que está a assistir. Muito obrigada. Adelina, que manda beijinhos também. Beijinho para toda a minha família, para os meus filhos amados, o meu esposo, todos quantos têm-nos apoiado nessa jornada de contributo social. Muito obrigada, tia Adelina. Muito obrigada. Por assim, meus amores, até já.